Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes, gente, pra dançar forró. Pra dançar no São João, deixar o seu perfume grudado ali no pescoço do boy, do seu parceiro, ou de algum boy que você esteja visto, né, e vai dançar um forrózinho e quer deixar lá o seu perfume meio que grudado, tá? Eu poderia trazer vários, gente, mas eu trouxe aqui só cinco exemplos de perfumes que vocês podem fazer isso, tá? Mas são perfumes, assim, que eu considero perfumes marcantes, perfumes que deixam rastro, tá? Alguns vocês já conhecem e são sugestões, realmente, pra dançar forró e o perfume ficar a noite inteira, porque geralmente forró dura aí uma noite, né, pra quem gosta de forrosar, de tomar um licor, até de não tomar o licor, mas de comer um amendoim, alguma coisa assim. Então, são perfumes que fixam melhor, que ficam mais tempo ali durante, na pele, tá? Durante toda uma noite, por exemplo. Eu vou começar com, gente, que é a figurinha aqui também, tá limbada aqui, que é o Ilia Secreto, mas não tem como não trazer o Ilia Secreto, que é um perfume licoroso, gostoso, com um toque de uva, incensado, um perfume que tem café, um perfume marcante, que deixa rastro figurando a roupa, sabe, nos cabelos, e com certeza vai render elogios. É um perfume mais noturno, é um perfume que tem uma densidade gostosa, aquele perfume pra realmente você deixar um rastro gostoso, deixar a sua marca. É um perfume que ele fixa mais de 8, 10 horas na minha pele facilmente. Eu nunca vi, gente, alguém reclamando do Ilia Secreto. Acho que, não sei se umas duas ou três pessoas já ouvi falando assim que não fixa tanto na minha pele, tem uma projeção e fixação maravilhosa. É um perfume que sempre rende elogios, mas você precisa gostar de perfumes mais licorosos, com esse toque de café, um toque incensado. Ele é um perfume realmente mais noturno, tá? Então, a primeira sugestão aqui pra dançar um forró é o Ilia Secreto. O segundo, nada mais, nada menos do que o meu Unascensis, que é um queridinho. Vocês sabem que eu amo esse perfume, mas você precisa gostar de perfume doce, confundir um amadeirado na minha pele. Essas madeiras, elas não sobressaem. Inclusive, eu falei dele em algum outro vídeo, tipo, que não te contaram sobre esse perfume, e alguém falou que ele não fica tão doce na pele dela, fica mais amadeirado. Já na minha pele, ele fica bem doce, bem doce mesmo. As madeiras, elas vêm em segundo plano, sim, eu sinto-as, mas de uma maneira mais equilibrada, sabe? Não é nada que eu possa considerá-lo um perfume amadeirado na minha pele. Eu sinto ele bem doce, com um toque adocicado, como se fosse um caramelo, ou algo com um toque também meio que incensado. É um perfume marcante, é um perfume que fica, se projeta na minha pele. É aquele perfume que, se eu borrifar na nuca e pegar no cabelo, só sai depois que eu lavo o cabelo. É aquele perfume pra chamar atenção mesmo, sabe? Entre outros perfumes, com certeza, ele chama bastante atenção. Eu trouxe um exemplo, gente, da In The Box. Mas é claro que pode ser outro perfume de outra marca, tá? Que seja inspirado no Hipnotic Poison. No Hipnotic Poison, não sei como se pronuncia direito. Eu trouxe o Crazy Poison, o Poison, que é inspirado no Hipnotic Poison, que é um perfume bem abonilhado, bem gostoso, com um toque bem sedutor. Eu acho esse perfume sedutor porque ele é doce, mas eu não acho, gente, ele um doce melado. Eu acho ele um doce incensado, misterioso, tá? É aquele perfume também que fixa em você pra eternidade, porque a In The Box, disso a gente não pode reclamar, porque realmente fixa e projeta bastante. Não é um perfume bobinho, é um perfume mais adulto, não é aquela baunilha mais menina, não. É uma baunilha mais mulher, mais adulta, que sabe o que quer realmente, que vai pro forró e quer chamar atenção. Mas tem que gostar, sim, de perfumes abonilhados, com toque incensado, mais noturno, mais baladeiro. Eu pensei em trazer dois inspirados da In The Box, um no Linterdi, que também faz, às vezes, de um perfume marcante presente. Mas eu resolvi trazer o Crazy Poison porque ele traz essa coisa de aconchego, sabe? De quentura, porque geralmente no tempo São João aqui é mais fresco, são dias que, às vezes, tá chovendo, então o vento é mais frio. Então as pessoas procuram, geralmente, tomar algo que aqueçam. E, geralmente, esses perfumes, assim, mais quentes, com toque mais incensado, traz esse aquecido também, tá? Então, pra dançar um forró, eu também sugeriria algum inspirado no HP, tá? Que você tem aí, necessariamente, não precisa ser da In The Box, mas esse aqui é de excelente qualidade, por isso que eu trouxe. E eu tenho, então eu posso falar sobre esse perfume, mas ele é muito gostoso. Marca, presença, também rende muitos elogios. É um perfume, assim, que eu uso esporadicamente. Por quê? Porque é um perfume que eu acho ele sedutor. Eu não acho ele um perfume dia-a-dia, tá? Claro que a pessoa tem um perfume e usa quando quer. Mas eu não acho ele um perfume, assim, dia-a-dia, pra trabalhar. Porque ele tem algo misterioso, ele tem algo, assim, eu não sei dizer, algo diferente, tá? Não sei se ele é inspirado no HP EDT ou EDP, mas eu acho que seja o Eau de Parfum mesmo. Mas ele é bem gostoso, assim, é um perfume que rende muitos elogios, tá? O próximo que eu trouxe pra vocês foi o Crisca Drama, gente. Eu trouxe o Crisca Drama da Natura, que, inclusive, eu trouxe três perfumes da Natura, porque eu não fiz uma seleção, assim, enorme, também não fiquei pensando muito na seleção, tá? Mas o Crisca Drama, na minha pele, eu costumo falar pra vocês que ele não fica um perfume explosivo, aquele perfume super marcante, aquele perfume agoniante, não. Que eu sei que fique muitas pessoas. Na minha pele, ele fica um perfume que sai explosivo, mas que baixa mais rápido. E fica um perfume confortável, aquele perfume que, sim, as pessoas vão sentir, que, sim, se eu passar, assim, as pessoas vão deixar um rastro gostoso pra as pessoas sentirem também, mas não é aquele perfume que fica invasivo na minha pele, tá? Eu uso, assim, em média dele, 10, 12, 15 borrifadas, e ele fica bem, ele fica confortável. Eu não sinto algo que me sufoque, porque, geralmente, esse perfume que ficou muito marcante na minha pele, quando eu dou essa quantidade de borrifadas, eu sinto que ele projetando muito. Então, eu mesma fico já incomodada com o perfume, tá? Ou, às vezes, também, gente, a gente não sente tanto, mas quem tá ao nosso lado, quem passa próximo, sente tanto perfume que a gente não sente, tá? Com alguma acomodação afetiva. Mas o Crisca Drama, realmente, ele, na minha pele, ele não fica nada explosivo o tempo todo. Ele sai explosivo, mas ele baixa rápido. Mas é um perfume gostoso. Você precisa gostar de perfumes que tem a patchouli, porque o patchouli dele é evidente. Eu não acho o patchouli dele super terroso, mas a gente sente algo mais terroso nele. Ele é bem gostoso. Eu sinto o lado das frutas vermelhas também nesse perfume. É um perfume que tem uma construção parecida com o do Angel, mas eu não acho que ele pareça com o Angel, tá? Eu acho que o patchouli dele aqui tá diferenciado. Eu não sinto esse toque de frutas vermelhas e adocicadas que eu sinto nele. Eu não sinto lá no Angel. O Angel, eu sinto uma coisa mais terrosa. Algo mais gritante do patchouli. O Crisca Drama é um perfume, assim, ame ou odeie pra muitas pessoas, tá? Pra mim, eu gosto dele. Como eu disse pra vocês, não fica nada super invasivo na minha pele. Fica um perfume gostoso, que deixa rastro sim, que é marcante, que eu posso ver que ele fixa bem na minha pele. Mas não é nada que chegue assim tão explosivo. Mas como eu sei que funciona bem e bem explosivo pra muitas pessoas, então por isso que eu resolvi trazê-lo, tá? E geralmente eu esqueço dele, mas ele é um perfume muito bom também, tá? Fixa bem, projeta bem. E pra finalizar, gente, eu trouxe um que talvez em algumas pessoas não fixe tanto. Na minha pele ele fixa bem, ele fixa em torno de 8 horas, 7 horas, 8 horas, já morrendo na pele, é claro. E ele fica um perfume que me rende muitos elogios. Eu gosto muito dele. Eu ainda quero o qual ele foi inspirado. Eu estou falando do Fleur de Femme, da La Rive. Geralmente os perfumes da La Rive, eles não têm grandes fixações em muitas pessoas. Na minha pele eles têm uma fixação até ok. Eu acho que pelo custo-benefício, eu acho que vale a pena, assim, tá? Com um preço melhor, lá na Shopee a gente consegue uns precinhos bem melhores. O Fleur de Femme é inspirado no Poison Girl, que é um perfume que eu ainda quero, tá? Já me falaram que a semelhança dele é muito alta. Inclusive, eu tenho um inspirado aqui da Parfum Marie, que é inspirado no Poison Girl e parece muito o Fleur de Femme. Eu sei que a Parfum Marie também tem uma similaridade muito boa com os importados. Então eu acho que sim, ele deva ter uma semelhança muito boa com o importado. Ele é bem doce, tá, gente? Ele é bem acastanhado, ele é bem abaunilhado. É um perfume com uma certa cremosidade, mas você precisa... Eu vou dar uma borrifada que faz tempo que eu usei esse perfume. Você precisa gostar de perfume doce, porque ele realmente é bem docinho, tá? Uma baunilha bem adocicada, bem gostosa, com um toque esfumaçadinho bem de leve. Ele não chega a ser um perfume super incensado ou esfumaçado, não, tá? Como eu sinto, por exemplo, no Crazy Poison, como eu sinto, por exemplo, no Ilia Secreto. Ele tem algo mais leve, mas não deixa de ser um perfume marcante, um perfume presente, um perfume que fixa bem na minha pele, que me rende muitos elogios, inclusive. Porque é um perfume que me rende elogios, tá? Mas aqui também é pra quem gosta de perfumes doces, porque ele realmente tem um adocicado bem presente, bem presente mesmo na pele. Então, se você não gosta, é bom que você experimente antes, tá? Então, esse foi, assim, os meus 5 escolhidos. Por enquanto, como eu falei pra vocês, não pensei tanto. Deixa eu chegar mais pra cá pra dar pra ver todos. Não pensei tanto aqui na seleção, porque eu tô gravando uns 3 vídeos pra soltar pra vocês, que eu tô... Eu tenho vídeos gravados, gente, mas é porque às vezes tá gravado, mas você não tá gostando muito daquele vídeo. Então, eu tô gravando alguns novos pra soltar pra vocês. Então, esses foram os 5 perfumes que eu escolhi pra você dançar um forró, um arrastapé, e deixar a sua marca, deixar seu registro no salão ou na pessoa que você vai forrosear, tá? Todo mundo um belo São João, brinquem em paz, tá, gente? Que a gente possa estar mais em família também. Aqui mesmo não vai ter festa de São João, na minha cidade, é uma cidade pequena. Então, o prefeito optou por ter a festa do aniversário da cidade, que vai ter os festejos, vai ter comemorações, inaugurações. Então, aqui não vai ter, na minha cidade mesmo não tem, deve ter na cidade de vizinhas. Eu não costumo muito sair pra festa, assim, fora. Eu não gosto muito, eu acho meio perigoso. Isso me parece meio ranzinza, né? Mas eu acho meio perigoso. Sempre achei, desde bem jovem. Já fui, sim, mas eu sempre achei perigoso. Sempre fui com uma pessoa, assim, que não bebia, essas coisas. Mesmo a gente correndo perigo, porque às vezes não é a pessoa que tá dirigindo, é quem vem do outro lado, né? Mas, enfim, tomem cuidado. Se for beber, não dirijam, tá? Evitem tantas aglomerações por aí, porque a Covid também não sumiu. Então, evitem também estar muito tempo ou muito aglomerado. Se puder fazer o seu arrasta-pé na sua casa com seus familiares melhores, melhor ainda, porque quando a gente tá com os nossos, a gente pode aproveitar mais daquele momento em família e poder estar presente, assim, construir, né? Uma história, né? São lembranças que a gente vai carregar depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí se vocês pretendem usar algum desses, ou quais vocês vão usar aí pra ir no arrasta-pé, ou na cidade de vocês não tem essa comemoração de São João, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.